Hello Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam aqui na 92, 9, 8, 4, 4, 1, 0, 0, 10, você manda o atos pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, até porque hoje nós vamos falar de moda, eu tenho o prazer de receber uma figuraça, uma amiga que eu já tive o prazer de conversar tantas vezes com ela, e ela não sabe que hoje quase nós temos uma grande coincidência de um outro momento que nós vivemos juntos, calma que eu vou te explicar, Bea Deluca, Bea Deluca, eu tenho o prazer de receber a Bea Deluca, da Deluca, né, diretora de moda da Deluca, e a Grazi Fernandes, é saíra, saíra básico, é isso mesmo? Saíra básico, é isso mesmo. Prazer em recebê-las, tudo bem? Obrigada, tudo certo. Bea, olha só, a coincidência é o seguinte, há muito tempo atrás, numa falecida rádio que eu trabalhava, uma falecida rádio, certa feita eu estava com uma crise de hérnia, e eu fiz uma entrevista com você, a base, eu estava dopado. Sim, eu lembro. De tramar o icodeína, porque eu estava com um problema na coluna, foi a única entrevista. Semana passada eu estava com uma pedrinha no rim, estou tomando medicamentos novamente. Mas é só o locão que ele me entrevista. Quase que hoje eu ainda estava sob efeito de novo dos mesmos medicamentos. Pelo menos não está. Bea, está tudo bem agora comigo, prazer em receber, tudo bem? Prazer também. Me diz uma coisa, você e a Grazi estão inventando moda juntas, é isso? Estamos inventando moda juntas, temos uma terceira integrante, que é a Fran, que é a minha sócia, né? E a gente está lançando uma collab juntas, né, açaíra básico, e a Bea Deluca mesmo. Eu entrei com a assinatura, apesar de eu ser da Deluca, de eu estar na Deluca, na Deluca Alfaiataria, a ideia foi usar o meu nome mesmo pra assinar essa coleção, e a gente fazer uma collab, que é algo que está muito em moda, né, está muito forte na moda, e a gente resolveu unir as duas forças e lançar junto uma collab. Mas qual a característica, por exemplo, qual a característica da açaíra? Porque o Choque está só elogiando essa marca, não sei porquê. Sim, porquê. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa aí, velho. Tem, tem coisa boa. Então, a açaíra básico usa a moda básica, né, que são as camisetinhas básicas e coloridas. Então, a gente uniu esse básico da açaíra com a alfaiataria da Deluca, que super combinou. Estamos dando um banho, né, nas peças, assim, tão maravilhosas. Estamos com tudo pronto. E a ideia foi, é um produto que a gente não produz, né, que a Deluca não produz. E a gente viu como algo que hoje se combina muito bem, né, usar. Essa coisa do casual misturar com uma alfaiataria que é um pouquinho mais sofisticada. Mas a gente precisava também que essa camiseta tivesse uma qualidade à altura da alfaiataria, né. Não somente uma camiseta qualquer. E foi por isso que eu fui atrás da açaíra, pela qualidade que elas traziam tanto no tecido, quanto na modelagem, quanto na costura. E entregavam realmente um produto que é uma camiseta básica. Um porém. Porque é difícil tu sair do básico, dentro do básico, né. Porém, é uma camiseta que tem uma percepção de valor maior. Mas, ô Bia, quando você vê... Bom, você principalmente, mas quando a gente vê uma camiseta boa, quando você olha, você já sabe que ela é boa. Por mais básica que ela seja, você olha e vê, é boa. Exatamente. Porque tem aquela básica desbeçadona. Você olha pra aquele, meu Jesus amado, tem alguma coisa errada. Não vai sobreviver à primeira lavagem. Verdade, né. Quando você vê uma coisa boa, você diz, não, isso daí tá bacana, isso aí vai durar. E essa foi a nossa ideia, né, Grazi, juntar essa força de duas marcas. A Saíra tem três anos, uma marca jovem, mas uma marca produzida, toda aqui em Criciúma. Então, tem toda essa... Deixa eu ver aqui, dá isso aqui pra mim. Temos um presente aqui. Ah, maravilha, ganhei presente aqui. Tem sacolinha. Deixa eu ver aqui, olha, agora sim. Pra ele testar realmente a qualidade da Saíra básica. Olha aqui, não é só o choque que ganha presente aqui, porque eu tava com ciúmes, já. Tava com ciúmes, só o choque. Tá, me diz uma coisa. Não, eu não preciso dizer que eu sou básico. A Bia sabe quanto já sofreu. Ela já sofreu comigo, porque... É, porque ela já tentou me vestir algumas vezes, né, na TV principalmente, né, a Deluca tava comigo. Ah, maravilhoso, vamos ver aqui, vamos ver isso aqui. Agora sente o toque da malha. Não, aqui ó, saíra básico, agora ganhei, ufa, eu tava com o maior ciúme do... Ah, maravilhosa, né. Pô, acertou, preta, já pensou, achei que ia errar. Não. Obrigado. Bom demais, tá, olha aqui ó, lindaça, obrigado pelo presente, tá, obrigado demais. Mas diz uma coisa, nessa concepção, eu tava falando pra você, o Grazi, a Bia sempre é o Happy Hour, e tu tá super produzida, bota um colar, um básico com um colar, com um acessório, ele dá outro toque, né. Então não precisa se despedir do básico. Continua com o básico. Você falou do Happy Hour, o Grazi. Sim. Uma coisa que Criciúma tem que aprender, a gente já falou, né, que Happy Hour em Criciúma é diferente. Você vai pra casa, toma banho pra fazer Happy Hour em Criciúma. É o único lugar que o Happy Hour você vai depois do banho, né. Exatamente. Não vai dizer que não é verdade. É verdade. É. No Happy Hour, tu tem que sair desarrumado e ir pro Happy Hour. No Happy Hour, você passa pra ir embora bem, né, senão, aqui não, a gente vai pra casa, toma banho, se arruma e chega às nove no Happy Hour. Nove horas, você tem que sair indo embora do Happy Hour. É verdade, quer ver nós com o filho, assim, né, pelo amor de Deus, faz mais cedo isso. Mas, assim, a questão do básico, sempre tem lugar pra ele, né, sempre teve e a gente tá vendo uma moda muito focada no básico, que a gente mistura coisas básicas ou tem uma ou outra peça que tem mais destaque pra se vestir e aí o básico serve mesmo como base, né, a base pra tu se vestir. Não preciso pensar muito, eu tenho os meus bons básicos, então eu consigo montar looks, muitos looks, né, se o básico for bom, claro, né. Tá. Eu acho que a qualidade é essencial nesse sentido. Não pode ser uma camiseta desbotada, desbeiçada, como tu falou, né. A gola, né, a gola. É, a gola no lugar, exatamente. A gola manda muito, né. Uma modelagem que te favoreça, né. É, você bota às vezes com um negócio estranho, né. Então a gente tem que ter essa, esse básico bom pra gente levar pra esse lado que a gente tá querendo, que a gente tá promovendo aqui, né, que é esse básico chique, digamos assim, o Easy Chique. Easy Chique é o nome, essa expressão? É, o que tá na moda agora é o Easy Chique, que é o chique fácil. Que são as peças que tu já tem, ou peças que são simples, mas que te deixam alinhado sem muito esforço. Mas, ô Bia, quando você, você e a Grazi falam isso pras mulheres, tranquilo, a mulher entende a moda, a mulher gosta de mudar, a mulher gosta de evoluir. Agora, quando você fala pro homem, você tem que tirar ele de uma zona de conforto. aquele cara que tem o terno da formatura, quatro camisas de futebol, dois abrigos, dois tênis e umas dez, umas cem camisa preta no armário, aquelas, ele nem as velhas ele joga fora. Ele está se descrevendo, eu acho. Não, ele nem joga fora as camisas, ele nem joga fora as camisas pretas. Mas como é que você fala pra esse cara mudar, sabe, evoluir, tu entende? A gente tem visto uma evolução bem grande na moda masculina, né? A gente tem visto homens muito mais antenados e muito mais... Tu pegou a camiseta agora e tu sentiu a diferença dessa camiseta, né? Apesar de tu não ser da moda, não ser um cara tão, né? Fala, fala, fala o que você quer. Tem um toque diferenciado, né? Você é meio chumbrega, se você se veste mal, fala, fala. Não, 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 não acho não. Longe de ser, olha o cabelo desse homem, a barba desse homem, imagina. Longe de ser, mas eu digo, né, existe uma percepção que vai além do visual. E eu acho que o homem, a gente trabalha mais isso. E o homem tem uma questão de fidelização muito grande. Então, gostou, acabou. Ele é mais fiel que a mulher, o homem? Muito. Sim, ele, tipo, ele fica... Nós estamos falando do quê mesmo? O homem, ele usa, às vezes, o mesmo look a semana inteira, troca ali a camiseta, né? Tipo, o meu marido. Eu acho que o homem... Ele usa o básico e agora eu tô dizendo, amor, tu tem que usar um blazer. Até a gente foi lá na The Look e compramos um blazer pra ele. Viu como com a coleta funciona? E aí fica bonito, joga um tenizinho, um blazer, uma camisetinha básica e tá show. Você tá arrumado, né? Você tá bem arrumadinho. Tipo assim, a gente visita, ele visita clientes, né? E tem que tá arrumado a tua aparência, o teu cartão de visita, né? A tua aparência. A imagem ainda, né? Ah, mas sempre vai ser, né? É. Sempre vai ser. Não tem como, assim. Tem gente que... Ah, mas, né? Tem gente que gosta de discutir isso ainda e pra mim já é indiscutível, assim. Imagem importa, ponto, né? Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber duas figuras, Grazi Fernandes, da Saíra Básico, a Bea Deluca, da Deluca é rapidinho, eu já volto aqui no Manos, nada básico show, é isso? A gente já volta. Hello Manos, Manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, hoje a moda nos conecta, olha só, já estou usando o presente que eu ganhei porque eu sou assim, eu ganho presente e já vou usando, tá? Eu não tenho essa daí de guardar, não, meu negócio... Ah, eu também sou assim. Eu gosto de usar coisa boa, coisa boa você bota no corpo e usa. Eu também já compro hoje, já uso hoje também. Já usa hoje também? Não, nem compro. É, né? Tem isso aí também, eu tenho o prazer de receber a Grazi Fernandes, ela que é da Saíra Básico e a Bea Deluca, diretora de moda da Deluca, estão lançando uma collab juntas, é isso mesmo? Isso mesmo. Tá, eu quero saber onde é que essa collab vai estar à venda? Essa collab vai estar à venda... Então, collab, pra quem não conhece esse termo, né, quando duas marcas se juntam pra lançar um produto, é diferente de licenciamento, né, mano? Por exemplo, a gente tem a Riachuelo que lançou a coleção da Barbie, isso é um licenciamento, né? Entendi. Que a Riachuelo compra o direito de usar, tu já é da publicidade, sabe bastante. Não, mas eu vou explicar pra... É, e a collab não, são duas marcas que se juntam com propósito em comum pra lançar uma coleção colaborativa. Como no Instagram a gente tem collabs hoje, né, a gente faz lá o vídeo que vão do... Duas contas divulgam aquele vídeo junto, então é a mesma ideia, assim, de a gente juntar forças pra que as pessoas que conhecem a Saíra passem a conhecer a Bea Deluca ou a Deluca e as pessoas que conhecem, e a gente traz o público das duas e une num produto só, que são as camisetas. Franco, quando... Grazi. Grazi. Não, é porque a gente é em um trio, gente, e é difícil, é. Então, juntamos a marca Saíra Básico, que tem o básico, e a Bea Deluca com a Deluca, que tem a alfaiataria. Juntamos o básico da Saíra Básico com a alfaiataria e lançamos essa collab. A gente fez produtos diferenciados, que não tem na Saíra, né, a matéria-prima é a mesma, em alguns produtos, e a gente desenhou essa nova, essa coleção, essa collab, e vamos lançar na próxima terça-feira. A próxima terça é o lançamento? Dia 10 de outubro, é o lançamento oficial às 18h30 no Metropolitan, vai ter um eventinho ali embaixo, sem convite, tá, a gente pode, quem quiser passar ali pra dar uma olhada, vai tá já as peças à venda, e aí a partir do dia seguinte, dia 11, vai tá disponível no e-commerce da Deluca, na loja da Deluca, na loja da Saíra. Isso. Tá, essa aqui já é coleção nova? Não, essa aí não. Essa aí é só saída básica. Essa aí é só saída básica. Nós estamos assim, né, a gente tá no forno, sabe aquela coisa assim, tá no forno, deixando a gente bem ansiosa, que não tá tudo pronto ainda, né, Grazi? Não, foi assim, foi uma correria. Com emoção, mano. Tudo com emoção. Com a graça. É, assim, assim. A gente não sofre do coração, né, Bea? Não. Tem uma coisa que eu já vi que é sempre com emoção, é piso e moda. É verdade. Piso cerâmico e moda é só com emoção. Só com emoção. É verdade. Uma semana antes do lançamento não tem nada pronto. É, desenvolvimento de produto é puxa, né? É, eu sei. A gente depende muito de terceiros também, então, né, tem que tá todo mundo na mesma vibe. Mas olha aqui, Bea, agora uma coisa importante, até uma pergunta pra vocês, uma dúvida minha, né, hoje nós temos uma grande concorrência mundial, que são as marcas chinesas, o Shen e qualquer, o tudo, né, cara? A Deluca tem uma história, tem uma história de qualidade, a gente já falou isso de tanta vezes, pô, São Paulo, o nome Deluca, o pessoal paga pau pra caramba, porque é um terno cortado italiano, tem um monte de conceito, e às vezes aqui a gente tá acostumado com a marca, é nossa. É verdade. Ah, Deluca, é nossa. Como é que vocês enxergam essa concorrência, sabe? Isso atrapalha de alguma maneira ou não? Com relação, assim, às de fora, Shen, esse tipo de coisa, Shopee, sei lá, AliExpress, ou todas as outras que tem, Cider, tem muitas hoje, né? Eu não vejo como um concorrente, assim, hoje, direto. Eu vejo como algo que a gente fica de olho, mas não como um concorrente, assim, porque existe muita insegurança ainda de muita gente pra comprar esse tipo de produto, né? Tem gente que não... Existe a questão da devolução, ela existe, mas é mais complicada, né? Tem surpresa, né? O tempo de entrega, as fotos que não são como as fotos que a gente faz, eu acho que a Saíra também cuida disso, de ser uma foto real do e-commerce e eles maqueiam aquela foto, então existe, né? Tu vê uma coisa linda e na hora que chega, tu diz, meu Deus, foi isso que eu comprei, né? Então, acho que existe muita insegurança ainda por parte do consumidor, existe muita experiência negativa já por parte do consumidor, eu duvido, eu já comprei Shen, mas eu duvido alguém que já comprou Shen, assim, com frequência e que nunca teve um desagrado com a Shen, é impossível. Alguma coisa vai vir estranha. Alguma coisa vem estranha, né? E a gente tem também, acho que todo o apelo do nacional, né? Do local. É nosso, né? Tanto Saíra como Deluca tem esse propósito, né? Dar essa história com a confecção local, a mão de obra local, inclusive a mãe da Grazi trabalhou anos na Deluca. Ah, então tem história. É, tem história. A Saíra é uma marca que tá começando agora, né? A gente tá crescendo, já tivemos um crescimento bem expressivo, que a gente se lançou na pandemia, né? Então tivemos o crescimento... Eu lembro do nascimento da marca. É, tanto do crescimento da marca, quanto da qualidade e produção e já estamos bem afiadas. Então faz o seguinte, ó, a partir do dia 10... A partir do dia 10. 10 de outubro. 10 de outubro. Terça que vem, é isso? Isso. A partir das 18h30 no Metropólico. Eu vou dizer mais uma coisa, tá? Ah, vai. Eu estou usando uma camiseta hoje, listrada. Tá. Que ela já está... É a camiseta da discórdia, já. O que? É coleção, já? É, essa aqui é a coleção, já. Essa minha. A gente já tem uns spoilers. E assim, é edição limitada. E essa camiseta, eu já postei uma outra vez, e ela já fez assim um barulho, as pessoas já querem... Então assim, é uma edição limitada, é importante falar isso. Bem limitada? Agora eu já estou achando que sim. Quando a gente pensou, não era. Mas agora a coisa tomou uma proporção um pouco maior. Então quem quiser adquirir, a gente sugere rápido, né? Porque algumas cores tendem a se esgotarem rápido, né? Tá, mas vamos lá. Qual é a paleta de cor que vocês estão trabalhando? É o clássico básico. A gente está trabalhando com branco, com bege, com listrado, com preto, que são as cores mais clássicas mesmo. Essas daí, tá tranquila. E essa listrada que está sendo a disputadíssima, né? Essa listrada a gente terá na feminina e na masculina. Na feminina e na masculina. Bezinha, obrigado. Prazer, acho que é CBC. Obrigada também. Sempre bom. Obrigada. Sucesso mais ainda, tá bom? Obrigado pelo presente. Maravilhoso, minha esposa vai amar, tá? Porque eu tenho que dar uma renovada no guarda-roupa. Leva ela no evento, mano. Dia dez, seis e meia no Metropolita. Seis e meia da tarde no Metropolita, lançamento oficial. Isso mesmo. Sairá básico e De Luca, juntas num collab maravilhoso. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, somos todos humanos e amamos moda. E aí